Tivemos um evento muito agradável, um momento muito bom, onde a gente teve uma galera reunida por um propósito único, cara, que é realmente fazer o melhor para o skate, e esse está sendo o objetivo do projeto Manancel Skate, fazendo essa festa que foi muito especial para todos nós, a gente sabe que tem muito a se fazer, tem muito a se aprender, mas nós entendemos que esse é o nosso chamado, esse é o nosso objetivo, e acima de tudo a gente sabe que Deus está nos direcionando, é simples assim, assim é como funciona a missão do Christian Skaters, o nosso objetivo é simplesmente servir a comunidade de skate através do Evangelho de Jesus Cristo, e a gente sabe que a dificuldade é uma coisa, mas a direção de Deus é única, então nós queremos que o skate com o propósito, acima de tudo é o skate nas mãos do Senhor, e o skateboard nas mãos do Senhor, esse sim, transforma uma sociedade. Música Música Música